O presidente Jair Bolsonaro assinou dois decretos para levar segurança alimentar para a casa dos brasileiros. O auxílio gás vai disponibilizar uma quantia em dinheiro para ajudar na compra do botijão de cozinha. E o programa Alimenta Brasil vai incentivar a aquisição de alimentos que vêm da agricultura familiar. O auxílio gás será válido pelos próximos cinco anos e irá subsidiar o preço do botijão do gás de cozinha de acordo com a média de preço estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O auxílio gás será pago bimestralmente no valor de 50% do preço de um botijão de gás de 13 quilos. Ou seja, se atualmente em média um botijão custa R$ 100, cada família inscrita no Cade Único com renda inferior ou igual a um salário mínimo e inscritos no BPC irão receber R$ 50 a cada dois meses. O ministro da Cidadania, João Roma, estima que 4 milhões de famílias recebam este benefício, que deverá começar a ser pago agora em dezembro, juntamente com o Auxílio Brasil de R$ 400. E a fome não é silenciosa, ela grita e ela dói para quem sente e para quem vê. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais unir todos os potenciais do nosso Brasil para superar de vez essas questões. Na mesma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto do programa Alimenta Brasil. O programa será válido a partir do dia 1º de janeiro de 2022 e irá estimular a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, pescadores artesanais e cooperativas rurais. Os alimentos serão comprados pelo governo federal e serão destinados a famílias necessitadas, escolas públicas, unidades de saúde e presídios. Vamos atender os mais humildes e mostrar que um governo federal, juntamente com o parlamento, são pessoas que são compostas por pessoas que têm coração e que têm um olhar muito especial para os mais humildes.